Presta atenção, pode abrir pra nós Lucas, por gentileza? Olha só, mulher, proteja-se contra o câncer de mama e de colo de útero. Presta atenção, Outubro Rosa no programa Piracicaba Agora. Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando o seu espaço. Hoje podemos traçar o nosso caminho e tomar as nossas decisões. Cortar o cabelo do jeito que você gosta, usar o que te faz bem, estar bem consigo mesma é fundamental. Mas ainda precisamos de força para enfrentar os desafios do dia a dia. E para ter força antes de qualquer coisa, temos que olhar para nós mesmas. Conhecer a si mesmo é a melhor forma de aprender a identificar quando algo não está certo. O câncer de mama e o câncer do colo de útero são dois dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Mas existe prevenção e tratamento para eles. Por isso, é importante se cuidar o ano inteiro. Mulher, seu corpo, sua vida. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Tem que se proteger. Toda alerta, toda comunicação direta com você, mulher. É um momento, obviamente, que é o ano inteiro fazer o controle, ir ao ginecologista. E ter sempre esse passo à frente. Pela vida. Ao ir ao médico, ao estar aí sempre visitando o médico, principalmente o médico da mulher, é você ter a possibilidade de estar sempre com a saúde em ordem. Então, é muito importante. Obviamente que o mês agora de outubro é um mês de lembrança, é um mês de destaque, mas é o ano inteiro. O cuidado é o ano inteiro. Né, Maria? É isso mesmo. Outubro rosa. Que seja rosa o ano todo, né, gente? Se cuidar.